Ampliada a imunização contra o HPV, a vacina vai passar a proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus, que é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Profissionais com diploma no exterior, selecionados na segunda rodada do Mais Médicos, têm a testa sexta-feira para confirmar o interesse em atuar no programa. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A concessão da BR-050, que corta os estados de Minas Gerais e Goiás, é leiloada em São Paulo. Até o fim de agosto, Ciências Sem Fronteiras já concedeu quase 38 mil bolsas para estudantes no exterior. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi ampliada a imunização contra o HPV. A vacina vai passar a proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus, que é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. No Brasil, a cada ano, 685 mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus HPV. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o HPV ao Sistema Único de Saúde. Meninas de 9 a 13 anos vão receber as três doses necessárias da vacina contra quatro tipos de vírus, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer. Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12 e 13 anos. Em 2015, nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e, a partir daí, as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família. As famílias vão autorizar e, a partir daí, elas tomam a primeira dose, seis meses depois a segunda dose e a terceira dose cinco anos depois. O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Criado em 1973, o programa representa uma importante política pública destinada à proteção da população brasileira contra doenças evitáveis. Nesses 40 anos, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para a erradicação nas áreas urbanas do país da febre amarela e da varíola. Outro resultado importante é que, nos últimos 22 anos, nenhum caso de paralisia infantil foi registrado no país. E, pelo menos nos últimos 10 anos, nenhum de sarampo. Além disso, de acordo com dados do Unicef, o Programa Brasileiro de Imunizações contribuiu para reduzir em 77% a mortalidade infantil no país. A taxa de mortalidade na infância caiu cerca de 77% nos últimos 20 anos. As ações de imunizações foram responsáveis substancialmente por essa transformação. Este funcionário público e a mulher tiraram o dia para levar o filho Michel de apenas três dias de vida para as primeiras vacinas. A criança é muito boa porque é a forma dela estar sempre saudável e não contrair nenhuma doença grave, nenhuma doença contagiosa, enfim, é algo que prejudica sua saúde. E por isso que a gente está aqui. Para a aquisição de 12 milhões de doses da vacina contra HPV, serão investidos mais de 360 milhões de reais. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza 26 vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Destas, 96% já são fabricadas ou estão em fase de desenvolvimento no Brasil. Hospitais universitários dos estados de Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vão receber cerca de 29 milhões de reais do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos, melhoria da infraestrutura física e treinamento de profissionais. Ao todo, 15 hospitais nesses cinco estados vão ser beneficiados. Os recursos vão ser repassados por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, criado em janeiro de 2010, para a revitalização dos hospitais integrados ao Sistema Único de Saúde. Na segunda rodada de seleção do Programa Mais Médicos, os 672 profissionais com diplomas no exterior concluíram a inscrição e foram distribuídos em 237 municípios e oito distritos sanitários indígenas. Esses médicos têm a testa sexta-feira para confirmar no sistema do programa o interesse em atuar nos locais. Até agora, já são 4.025 cidades participantes. O Programa Ciências Sem Fronteiras concedeu 37.786 bolsas de estudos no exterior. A maioria foi para a chamada graduação Sanduíche, onde parte dos estudos é feita lá fora. Os países que mais receberam bolsistas são Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido e Austrália. Gabriel acabou de voltar de Montreal, no Canadá. Ficou um ano no país pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. Ele fez a modalidade até agora mais procurada pelos estudantes, a graduação Sanduíche. Por meio dela, o aluno faz uma parte da universidade no exterior. No caso de Gabriel, o curso é de Engenharia Elétrica. Ele avalia que trouxe na bagagem uma experiência para toda a vida. Essa experiência foi muito importante. Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho. Eu acho que, além disso, ela vai contribuir para os objetivos do programa, então, de trazer conhecimento de fora para o Brasil. O país escolhido por Gabriel, o Canadá, é um dos 37 que participam do Ciências Sem Fronteiras. O programa permite o intercâmbio de estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras tem a meta de financiar, até 2015, 101 mil bolsas no exterior. O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. O último balanço revela que, até o fim do mês passado, quase 38 mil bolsas foram concedidas pelo programa. O Ciências Sem Fronteiras oferta bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Cada modalidade país tem diferentes valores financiados. Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é em média de 870 euros. Ainda existem outros auxílios, como o de material didático, o de instalação, o seguro de saúde e passagens de ida e volta. Muitos alunos que foram para lá, que eu tenho contato, eles acabaram fazendo o estágio dentro da própria universidade. Então, eu imagino que isso possa ter contribuído bastante com a formação de novos pesquisadores, professores e pessoas que venham a trabalhar no ensino e na pesquisa no Brasil. Um estímulo à ciência brasileira. O programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista, lançado hoje, vai oferecer bolsas de até 150 reais para alunos do ensino médio e fundamental, que desenvolvam atividades de monitoria e pesquisa em matérias como matemática, física e química. O programa vai oferecer bolsas de 150 reais para alunos do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental. A ideia é incentivar na educação básica o interesse dos alunos por matérias como matemática, física, biologia e química. Podem ser beneficiados estudantes como Márcio, que está no terceiro ano do ensino médio. Ele participa da monitoria numa escola em Brasília e oferece, de maneira voluntária, reforço escolar aos colegas que têm dificuldade em física e matemática. A matéria que a gente vê aqui no ano, eu passo para os alunos que ficaram de recuperação, que estão com dificuldade, eu tiro algumas dúvidas. Jonathan é um dos alunos que recebem o reforço. Os monitores aqui na escola conseguem passar algumas técnicas para a gente compreender alguns conteúdos que a gente no dia a dia não consegue obter. Jeremias oferece monitoria de biologia. O estudante se prepara para o vestibular de medicina e diz que a atividade ajuda a memorizar o conteúdo. Dando monitoria de biologia, eu vejo que eu estou me aprofundando mais no assunto, porque a gente tem que se aprofundar mesmo para... Tem algumas dúvidas que os alunos, eles perguntam para a gente, se a gente não tiver uma base mesmo, um aprofundamento nesse assunto, a gente não consegue responder. Então, com esse aumento de conhecimento, a gente tira as nossas dúvidas e as dúvidas dos alunos também. O CNPq já oferece 10 mil bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior. Com o lançamento, vão ser distribuídas em 2014 outras 30 mil bolsas para estudantes. Até 2015, a meta é chegar a 100 mil bolsas. Um dos critérios é a premiação nas Olimpíadas e depois terão outros critérios. Primeiro, nós vamos selecionar as escolas, as redes, as universidades, os institutos federais, até o final do ano, para o ano que vem fazer a seleção dos alunos através das universidades e das secretarias estaduais de educação. O critério é desempenho. São as notas que eles tiveram, são as Olimpíadas que eles participaram. Então, os bons alunos que gostam de matemática, de física, de química e de biologia, são esses talentos que nós queremos estimular para que eles despertem a vocação para a ciência e para, no futuro, quem sabe, serem professores dessas disciplinas que o Brasil precisa. A ideia é que os alunos bolsistas desenvolvam as atividades como monitoria e pesquisa no contraturno das aulas. Por isso, terão prioridade as escolas participantes do programa Ensino Médio Inovador, que contam com três horas a mais de atividades escolares. Renato participa desde os 12 anos da Olimpíada Brasileira de Informática e afirma que o programa de bolsas é importante para identificar vocações para ciências exatas. Ele toca em dois pontos que, na minha opinião, são chave para resolver esse problema. Um, que é a identificação de talentos, então, ele se preocupa em identificar nas escolas os alunos que já têm a vocação. E o segundo, que é manter o contato com esses alunos, manter uma orientação, uma tutoria e permitir e fomentar que eles desenvolvam as suas habilidades. Até o fim deste mês, será publicada uma portaria da CAPES para adesão ao novo programa de universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. As instituições que aderirem terão de apresentar propostas de atividades a serem desenvolvidas em articulação com as secretarias estaduais de educação. A regulamentação do programa Cisternas e a execução das ações de acesso à água em 2013 estão sendo debatidas em um encontro aqui em Brasília que reúne gestores e executores do programa em todo o país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Audilê. O programa Cisternas existe desde 2003. Permite, por meio do uso de tecnologias sociais, as famílias que vivem no semiárido brasileiro, formado pelos nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, captarem e armazenarem água para o consumo humano e para atividades agropecuárias. Neste encontro aqui em Brasília, a regulamentação do programa está sendo discutida. E quem vai dar mais detalhes sobre como este assunto está sendo debatido é Rossi Cleide da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Rossi Cleide. Boa noite. O que significa essa regulamentação? Muda alguma coisa em relação ao programa? Muda para melhor. O programa vai, a partir de agora, desburocratizar mais a sua execução na ponta, para os executores da ponta, uma vez que o programa é executado de forma descentralizada, numa ação entre a União, estados, municípios e parceiros e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Desburocratizar significa que as cisternas vão ser montadas mais rápido nos municípios? Sim. Hoje nós temos um tempo entre o repasse do recurso, início de contratação e convenhamento, que leva de nove a dez meses, a partir do início do processo de diálogo com os parceiros. Nós pretendemos reduzir esse período entre dois e três meses, facilitando assim, de forma mais rápida, que as cisternas cheguem nos beneficiários. Qual que é o balanço que pode ser feito do programa? O programa existe há dez anos e ele vem se consolidando a cada ano. Já executou mais de 350 mil cisternas no Brasil, especialmente no Nordeste Brasileiro e no Norte de Minas. E hoje nós estamos numa média de execução de 300 cisternas dia. E deveremos aí cumprir a meta do Brasil sem miséria, no final do ano que vem, junto com outros ministérios, há 750 mil cisternas entregues pelo governo federal ao povo brasileiro, especialmente ao povo do Nordeste. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Agilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. A BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, deve receber R$ 3 bilhões em investimentos para recuperação de pavimento, duplicação, monitoramento por câmeras, socorro mecânico e médico e sistemas de controle de velocidade. O leilão da concessão que vai permitir esses investimentos aconteceu nesta quarta-feira. A concessão do trecho inaugura o programa de investimentos em logística. Oito concorrentes disputaram o leilão. O vencedor foi o consórcio Planalto, formado por nove empresas. O grupo apresentou a menor tarifa a ser cobrada dos usuários da rodovia, pouco mais de R$ 0,04 por quilômetro rodado, valor 42% menor do que o máximo previsto pelo governo, que era de quase R$ 0,08. A concessão da BR-050 vai durar 30 anos. Nesse período, o grupo vencedor do leilão vai realizar investimentos de mais de R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura, como recuperação do pavimento e ampliação da capacidade de tráfego na rodovia. A concessionária deve recuperar a pista existente nos cinco primeiros anos e duplicar a rodovia nos primeiros quatro anos. Os pedágios só podem ser cobrados depois que 10% dos 218 quilômetros e meio que ainda faltam ser duplicados estiverem concluídos. Para que o benefício da duplicação, que vai fazer com que o tráfego possa fluir de forma mais segura, mais rápida, possa se efetivar no prazo menor. Não há ideia de flexibilizar, não. Claro, se houver um fator superviniente que não se conheça, tem que se analisar. Mas, a princípio, é para que a melhoria para o usuário, para a população usuária que demanda a estrada, se dê no tempo mais rápido. O trecho leiloado tem 436,6 quilômetros. Começa em Cristalim, no interior de Goiás, e vai até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Vão ser instaladas seis praças de pedágio ao longo do trecho. Esses postos vão ficar nas cidades goianas de Ipameri e Campo Alegre de Goiás. Em Minas, o município de Araguari vai ter duas praças, além de Uberaba e Delta. Ranieri é caminhoneiro há cinco anos e dirige quase 800 quilômetros por dia. Ele passa pela 0,50 ao menos três vezes por semana e enfrenta problemas. A expectativa é que a concessão melhore a condição da estrada. Vai ser interessante, porque a maior dificuldade nossa hoje é o trânsito. Trânsito muito pesado, bastante movimento, carros de pequenos postes. Então, duplicando, a gente vai ter mais acessibilidade, vai ser mais rápida a viagem e menos movimento. Menos risco de acidente, isso é bem mais interessante. Posição compartilhada por esse outro motorista. A rodovia duplicada é 100% mais segura. E a questão do pedágio, um pedágio sendo um preço viável, é bom demais. É muito melhor você pagar o pedágio e ter uma pista boa do que não pagar e andar em uma pista que não tem condições de tráfego. 70% do investimento obrigatório na rodovia poderá ser financiado pelo BNDES. Mas bancos privados também vão poder participar. E a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, avaliou como positivo o resultado do leilão da BR-050 e informou que o governo vai recolocar em processo de licitação o trecho da BR-262, que liga os estados de Minas Gerais e Espírito Santo após o leilão ter ficado sem interessados. Nós queremos recolocar a BR-262 em processo de licitação. Vamos ouvir todos os setores, ouvir o mercado. O ministro César Borges está coordenando esse processo. Já começou as conversas. Eu acredito que muitos daqueles que estavam interessados na BR-050, que participaram do leilão e não tiveram a sua proposta vencedora, podem ser potenciais interessados na BR-262. E o programa de investimentos em logística prevê a aplicação de R$ 144 bilhões em até 30 anos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Os detalhes agora na reportagem de Ricardo Carandina. O Aeroporto Internacional de Brasília está em obras. Vai ganhar nova sala de embarque, posto médico e mais 15 pontes de acesso para aviões. A reforma vai aumentar a capacidade dos atuais 16 milhões de passageiros por ano para 41 milhões e vai estar concluída até a Copa do Mundo de 2014. O Brasil, nos últimos anos, verificou uma mudança de paradigma da sua aviação civil. A aviação civil brasileira, até cerca de 10 anos, configurava-se como um transporte de elite. Hoje, a aviação passou a ser um transporte de massa. Passam pelos nossos aeroportos hoje três vezes mais pessoas do que passavam há 10 anos. E nós precisamos dar a resposta adequada para isso. Qual é a resposta adequada? A resposta é investir em infraestrutura e fazer esses investimentos de forma celere e com qualidade. As obras estão previstas no contrato que transfere a administração do aeroporto para uma empresa privada. A transferência faz parte do programa de investimentos em logística lançado no ano passado para desenvolver e integrar estradas, ferrovias, aeroportos e hidrovias por meio de parcerias com o setor privado, as chamadas concessões. A concessão é como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos. Em contrapartida, fica obrigada a realizar obras de melhorias. As estradas devem ganhar trechos duplicados, sinalização e sistemas de socorro. Nos aeroportos devem ser feitas, por exemplo, obras de ampliação e construção de pistas, pátios e terminais. O programa de concessões estima que o investimento em rodovias devem chegar a R$ 46 bilhões em 25 anos, destinados a nove trechos de estradas, num total de mais de 7 mil quilômetros. Devem ser administrados pela iniciativa privada trechos como o da BR-262, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, e o da BR-153, entre Tocantins e Goiás. As ferrovias vão receber investimentos de R$ 91 bilhões em 30 anos. Vão ser construídos 16 trechos de vias com 11.500 quilômetros, que vão estar, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e Vila Velha, no Espírito Santo, Feira de Santana, na Bahia, e Ipojuca, em Pernambuco, e Lapa e Porto Paranaguá, no Paraná. Quatro aeroportos já foram concedidos. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Para os portos, estão previstos investimentos de R$ 54,6 bilhões até 2017. Em novembro, está previsto o leilão dos portos de Santos, em São Paulo, e de Belém-Santarém e Vila do Conde, e dos terminais de Outeiro e Miramar, no Pará. As concessões também garantem recursos para investimentos em serviços que continuam sob administração do poder público. Isso porque a empresa concessionária repassa ao governo numa parcela do faturamento que deve ser aplicada em benfeitorias. O modelo de concessão permite, também, junto com a exploração da infraestrutura pelo poder público, uma situação de realização das obras com celeridade, também com qualidade, porque o setor privado tem demonstrado essa capacidade, e pela sua estruturação. Os concessionários, por contrato e conforme definido no leilão de concessão, eles terão que pagar ao Estado, durante toda a vigência da concessão, um valor anual. Ao mesmo tempo que nós expandimos a qualidade desses grandes aeroportos, nós também geramos recursos que são destinados para o restante dos aeroportos da rede. E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da empresa Vale do Rio Doce, Murilo Ferreira. Ao final da reunião, ela anunciou um acordo para a venda de participações na VLI. A empresa de logística de transporte de cargas, controlada pela Vale, possui concessões ferroviárias, opera terminais terrestres e tem um plano de investimentos de R$ 9 bilhões ao longo do período de 2013 a 2017. Com a aproximação da Piracema, período de desova dos peixes, quando eles sobem os rios até as nascentes para desovar, os pescadores artesanais que ficam impedidos de pescar estão mobilizando para buscar os seus direitos previdenciários. Quem tem mais informações sobre esse assunto é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Esses pescadores artesanais podem se inscrever no INSS como segurados especiais. Eles vão pagar 2,3% sobre o valor bruto daquilo que eles recebem quando vendem a produção. E eles passam com isso a ter direito a benefícios e serviços previdenciários. Nosso entrevistado hoje é Paulo César Carvalho Fernandes, do INSS. Quais são os direitos ou quais são os serviços e benefícios a que esses pescadores artesanais passam a ter direito quando eles se inscrevem no INSS como segurados especiais? Boa noite. Boa noite. Além do seguro defeso, quando inscrito na Previdência Social, eles têm direito à aposentadoria por idade, pensão por morte, também a salário de maternidade para as mulheres. Então, ele passa a adquirir todos os direitos de um previdenciário. No caso do seguro defeso, é uma obrigatoriedade estar inscrito no INSS? Sim, é uma obrigatoriedade estar afiliado à Previdência Social. É o caso do seguro desemprego do trabalhador urbano. Então, nesse período de defeso, que ele está proibido de pescar, ele pode adquirir esse seguro defeso por um período estabelecido em lei. Agora, caso ele venha a ter algum problema de saúde que o impeça de trabalhar, ele tem os direitos da Previdência Social do trabalhador especial, do empregado especial, segurado especial. E de que precisa, o que é que o pescador artesanal precisa ter para se inscrever como segurado especial no INSS? Ele tem que se inscrever na Previdência Social, tem que ter o CPF dele e também a carteira de identidade. E ele tem que comprovar que ele está afiliado a um sindicato, ou no caso dos pescadores, a colônia de pescadores. E ele tem que comprovar também que ele vende essa mercadoria, que tem um documento fiscal que ele vendeu e tem a obrigatoriedade de ter o nome dele. Ou, se for o caso, ele ser um dos partícipes daquela produção. E tem que contribuir à Previdência, que no caso é 2,3% da venda bruta dele. E como ele deve fazer, como ele faz para se inscrever? É no site do INSS? Tem alguns sindicatos e algumas colônias que já estão filiadas à Previdência. Tem um convênio com a Previdência Social, que eles mesmos fazem lá na dependência deles. E tem o caso de ter acesso ao site da Previdência Social para poder fazer a inscrição dele. Tá bem, então. Obrigado a Paulo César Carvalho Fernandes, do INSS, pela entrevista. Os pescadores artesanais que quiserem outras informações sobre esse assunto, podem consultar também a página do INSS na internet. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. O setor de serviços teve alta de 9%, com destaque para os prestados às famílias. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O setor de serviços cresceu 9% em julho de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, superando as taxas de junho e maio. As áreas com maior crescimento foram os serviços prestados às famílias, que cresceram 12,8%. Os serviços de informação e comunicação, 6,9%. Os serviços profissionais e administrativos, com 8,5%. E os serviços de transportes e correio, cresceram 12,4%. No acumulado deste ano, o crescimento ficou em 8,6%. E o acumulado em 12 meses, em 8,8%. Com destaque para o crescimento dos serviços de transportes e correio. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.